Salva a todos, gente. Boa tarde. Vocês sabem que toda vez que eu venho aqui no canal é para falar sobre um assunto que deve ser debatido, mas as pessoas esquecem de falar, porque não é interessante, não dá ibope. E o assunto de hoje que eu vou abordar é guias e espíritos mal doutrinados ou fanatismo do cavalo, do médium, do aparelho, que passa para o guia e o guia faz coisas que não deve fazer. Primeiro, meu nome é pai Rafael Cigano, zelador de umbanda tradicional e quimbanda também, tá? E eu estou aqui no canal do YouTube já vai fazer três anos sem mim inscrito no canal, crescendo cada vez mais. Hoje é dia 16 de janeiro e aconteceu uma situação com uma pessoa próxima a mim. E eu acho que esse relato é muito bom a gente falar, porque pode evitar muita luz de cabeça, tá? No meu terreiro eu tenho muitos médios envolventes. O médio desenvolvente não tem a maldade dentro do espiritismo. O médio desenvolvente, ele não sabe como funcionam as coisas. Ele não sabe que tem muita coisa que pode ser prejudicial a ele, a espiritualidade dele e, obviamente, a credibilidade do guia dele. Bom, o assunto que eu vou falar, o relato que eu vou dar, Ele é um relato que ele está fora do meu terreiro, graças a Deus, mas que ele é de pessoas conhecidas de mim, né? E eu vou maquiar um pouco a situação porque a gente vai evitar processos, né? Vamos lá. Uma família em específico que vieram do Candomblé, né? Com hábitos de fanatismo religioso, que é o fanatismo religioso, ele estraga qualquer religião. Você vê as guerras que estão acontecendo pelo mundo aí religioso, fanatismo religioso, cegueira espiritual, que é uma destruição em massa, né? Então, essa família estava com a sua filha com câncer terminal, tá? A filha dessa família com câncer terminal, tá? E uma entidade chamada Rosa Caveira, né? Incorporou no filho deles lá, da família, tá? Incorporou neles lá, no meio deles lá. E disse que essa doença terminal, ela não era doença. O médium, já desenvolvido nos terreiros, né? Raspado, catulado, doxado, uma obrigação, né? Que se acha dono da verdade, sabedoria. Ele disse que o câncer não era câncer. Que a doença era uma demanda espiritual. Era um trabalho feito e que precisava fazer uma obrigação, um axé, pra que essa doença se curasse. No SUS, né? O médico, no SUS não, no lugar lá que trata disso aí. Eu falo SUS, mas é no lugar lá onde trata dessa doença, né? O oncológico. O médico querendo fazer os procedimentos e a família não deixando fazer nenhum tipo de procedimento, porque dizia que não era doença nenhuma, que a Rosa Caveira disse que não era doença e que não ia aceitar fazer nenhum tipo de procedimento. E nisso, né? A menina sofrendo, 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 porque quem já passou pela doença sabe que é muito sofrimento, né? E aquela história de caveira. Aí a família bota ponto de macumba pra tocar, né? Faz e acontece, vai com roupa de macumba, vai com guia no pescoço, um balaio de guia desse tamanho. Enfim, fizeram o próprio terreiro lá no hospital público, né? Aí eles fizeram aquilo tudo lá. Pra final de tudo, o que aconteceu? A Rosa Caveira disse que o filho, a filha, não ia morrer. Entendeu? A Rosa Caveira do rapaz disse que não ia morrer, porque era doença espiritual. Fizeram ebós, vários ebó e cu, ebó e cu não sei o quê, ebó e cu lá, cu pequeno, vários ebó, várias coisas. Enfim, que o assunto é seríssimo, né? Fizeram tudo. E o qual foi o resultado da menina? Fez a passagem. Quando fez a passagem, esse mesmo rapaz que recebeu a Rosa, recebeu também um espírito lá maligno, que disse que conseguiu o que queria. Aí eu vou deixar pra vocês agora falar aí. Será mesmo que foi algum espírito maligno que levou a pessoa em questão? Ou será que foi a doença que se alastrou por causa da escolha da família de não tratar, né? A doença se agravou e essa pessoa acabou vindo a óbito. Eu quero a opinião de vocês. Isso não é só esse caso que acontece. Lá atrás, teve o Yaô, que morreu porque o Pai Santo não dava insulina pra ele, porque dizia que o Oxalá ia curar esse Yaô. O Yaô morreu. Dentro do Bacão, já estava na sala morta. Muitos caem com doença, né? Desmaia, caem e dizem que é o Orixá. E a pessoa vem a óbito e fica tudo com o de baixo dos panos. Que quando se trata de Macumba, ninguém esquece meter. Viu? Você que está se iniciando, começando no Candomblé, na Umbanda, na Quimbanda, no que for, você não tem direito, nem eu, que estou na Macumba, já sou dono de terreiro, não temos o direito de julgar doença de ninguém. Não temos o direito de jogar o bujo, as conchinhas aqui, e falar que a pessoa não está com doença. Não podemos passar à frente do Canela Branca, do Casaca Branca, que é o médico. Guia nenhum pode afirmar que a pessoa não está com a doença que o laudo médico disse que estava. Eu acredito em operação espiritual, porque minha avó foi curada do câncer. Ela é viva até hoje, e tem pessoas vivas que viveram com ela, e ela foi curada do câncer, sim. Por uma operação do mestre José Pilintra. Foi ele que operou invisível, e ela se curou. Mas, não deixou de ir ao médico, não deixou de fazer radioterapia, e o médico disse, você tem religião, ela é viva até hoje para contar essa história. Você tem religião? Tenho. Qual é a sua religião? Minha avó disse católica, que na época eu não podia dizer que era de Macumba. que era a inquisição, a ditadura, e o médico falou assim, minha filha, você foi um milagre de Deus, porque o que sumiu aqui, o estado que estava, e como você está hoje, viu? Então, milagre acontece, para quem merece, e quando o orixá decide fazer? O orixá opera, Exu opera, Zé Pilintra opera, Mestre opera, Seu Tranca Ruas das Almas, Grande Curandeiro que me curou, opera também, para quem tem fé, quem não tem, acho que é bobeira, baderna, porque, realmente, a religião está uma zona, que não tem mais fé, não tem mais força, não tem espiritualidade, mas, antigamente, se existia operação, e até hoje, ainda assim, existe casas sérias, que operam sim, mas sempre vai haver dúvida. Agora, o guia, a religião, seja lá qual for, pastor, padre, não pode descredibilizar a ciência, não pode descredibilizar o laudo médico, e não pode fazer a pessoa que está no estado, crítico de saúde, desacreditar na ciência, para acreditar no espiritismo, ou em qualquer religião, porque Deus opera sim, pelas mãos dos médicos, Deus opera no invisível, sim, mas Deus atua, pelas mãos dos médicos, na sabedoria dos médicos, Deus faz tudo isso, pelos profissionais da saúde, opera invisível, opera, guia opera invisível, opera, quantas pessoas aí, eu quero ver os relatos de vocês aí, de operação invisível, seu labaredo já trabalhou muito, pai Guiné, meu preto velho, já trabalhou muito, para pessoas, vários pretos velhos, Exu meia noite trabalhou, e vários outros, que seu tranca rua, me operou, seu tranca ruas, me operou, ao vivo, na live, de um problema grave, que aconteceu com o meu joelho, que eu estava com um problema sério no joelho, caí de moto, fiquei afetado, em pouco tempo eu me curei, depois do trabalho, seu tranca rua, então é para quem tem fé, agora guia nenhum pode, não admito, filho de santo dentro da minha casa, falar que fulano está doente, fulano não está doente, fulano vai morrer, porque é só quem sabe, quem vai morrer, é Deus, e mais ninguém, porque não tem búzio, nesse mundo, não tem carta, que tem poder, de prever, exatidão, o futuro, mentira, as cartas, nós temos, devaneios, do futuro, sussurros, do futuro, agora, exatidão, afirmar, que vai acontecer, mentira, não acredito, está aqui, minha nota de total repúdio, para, qualquer religião, e qualquer, fanatismo, fanáticos, da fé, odeio, odeio, gente fanática, quero distância, de fanáticos, da fé, odeio, viu, enfim, meu sentimento, a família, dessa pessoa, tá, e, é uma lástima, uma lástima, aí, sabe o que acontece agora, a família perdeu a fé, na rosa caveira, que a rosa caveira, afirmou, que não era câncer, que não ia morrer, vai perder a fé na rosa caveira, vai perder a fé no candomblé, e vai para a igreja evangélica, que é assim que acontece, é desse jeito que acontece, frustração, o fanatismo, ele vem, e quando ele mostra a cara verdadeira dele, que tudo é uma ilusão, aí vem o frustração, não estou dizendo que a religião é a frustração, estou dizendo que a religião com o fanatismo, traz frustração sim, saravá a todos.